Boa tarde, família. Eu vim pecar hoje, mas não sei pecar não. Como é que peca, não sei como é que faz isso. Aí eu vim fazer essa afirmagem aqui pra vocês, pra ver se eu aprendo pecar. Então eu não sei pecar, não. Entendeu, família? Aí eu botou o zozó ali, botou o zozó ali com a ica, aí eu não sabo quando está bom de tirar. Quando está bom de tirar. Só quando o peixe está puçando, eu acho. Aí é que está bom de tirar. Aí eu estou aqui no açude, estou aqui no açude, estou fazendo uma pecalinha, fazendo uma pecalinha, aqui com a meoca, a tia, a meoca, a tia. Aí eu vim pecar hoje aqui, pra ver se eu peco alguma coisa aqui no açude. Esse açude aqui, acho que promete alguma coisa, ter alguma coisa, algum peixe. Entendeu, família? Aí eu vim pra cá pra ver se eu pego alguma coisa nesse açude. O anzol está ali, o anzol está ali. Na, 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 aí. O anzol está ali, não, aí. O anzol. Está ali, não, aí. Agora eu vou ver se, se pega alguma coisa, né? Aí eu vou botar ali depois, o anzol de taíla. Eu boto ali, nascente, o anzol de taíla, pra ver se eu pego uma taíla. Pra ver se eu pego taíla. Agora, de geral, a mica é pra ficar canado. Ali as babões. Eu pensei que aquelas babões eram babões bússolos. Eu pensei que era bússolos, mas é não, é babões simples mesmo. É agora só que ele é todo peito, o babões é todo peito. Entendeu, família? O babões é peito, não é, não é, é babões bússolos, não. É babões mesmo, é peito, o babões. Aí eu estou aqui, família, esperando pra ver se vem algum peixe paninho. Falei. 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 Falei.